A história do princípio ao fim Bom galera, estão passando por picos Atenção, rodar fixo 60 km por hora Atenção, rodar fixo 60 km por hora Atenção, rodar fixo Atenção, Redutor de Velocidade 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 Caraca, tanta moto tem ali A 100 metros, atravesse a rotatória pegando a terceira saída Pulsou ali, trazendo a moto ali A 100 metros, atravesse a rotatória pegando a terceira saída Picos Cheio de amor pra dar aí o piso Aí Pegar a terceira saída Pega de volta, galera